Fala pessoal, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal e atendendo aos seus pedidos o aparelho que eu trago para vocês hoje é o Motorola Razr i o primeiro smartphone com Android do mundo a ter um processador Intel além disso, como ele faz parte da família Razr da Motorola ele traz o seu famoso design diferenciado, o acabamento traseiro em Kevlar e uma novidade que é a tela cheia, que é a tecnologia que a Motorola chama assim pois não tem praticamente bordas, isso traz um aparelho pequeno e não tem perda em tela então é uma grande tela no corpo pequeno, então é sobre este modelo que nós vamos falar agora na parte do design, ele é um aparelho bastante fino conforme já foi dito ele possuiu apenas 8.3 milímetros de espessura de altura ele tem 122.5 milímetros e de largura 60.9 milímetros e ele pesa apenas 129 gramas, ou seja... de acordo com os padrões, ou comparando com outros aparelhos tops hoje ele é um aparelho bastante pequeno, muito interessante isso um outro detalhe é que, diferente do Razr HD aqui onde fica a câmera, ele não tem aquele calombo aqui que aumenta a espessura não ele tem uma espessura que começa um pouco mais estreita e vai engrossando até chegar ao máximo que é o que suporta a câmera então a Motorola usou um desenho diferente aqui para ele em uma das laterais nós temos aqui a entrada do Micro SIM Card ele usa o SIM Card, Micro SIM e também do cartão de memória Micro SD além da saída Micro HDMI em cima apenas o conector de fone de ouvido 2.5 milímetros na outra lateral, há o botão de ligar e desligar também serve como stand-by há os dois botões de volume e aqui o diferencial ele tem um botão dedicado para a câmera coisa que não é muito comum nos outros Androids no mercado somente a Sony faz isso embaixo há aqui apenas o microfone ele não tem botões físicos somente os três botões virtuais na parte de trás temos o acabamento dele que é tudo em Kevlar que é padrão da linha Razer o logo da Intel, da Motorola e há câmeras de 8 megapixels que faz vídeos em Full HD ainda falando de câmera na parte da frente ele tem essa câmera para videochamadas com resolução VGA na parte da frente também há a tela uma tela de 4.3 polegadas de Super AMOLED Advanced a resolução dela é uma resolução de 540x960 pixels ou seja, não é HD é a chamada QHD ou como muitos gostam de falar o quase HD sinceramente não alterou aqui em relação ao Razer HD que a resolução dele é HD não alterou muito e continua uma boa resolução para a tela que a tela é menor encaixou bem, por assim dizer essa resolução neste aparelho na parte de hardware conforme já foi dito a principal característica dele é que ele possui um processador Intel o primeiro do mundo a ter um primeiro Android o processador usado é um Atom Z2480 ele tem um clock de 2 GHz qual a diferença dele para os Dual Core? como ele é apenas 5 Core então ele usa uma tecnologia uma arquitetura criada pela Intel que já tem experiência na área de computadores chamada Hyper Trading o que faz essa tecnologia? ela garante um melhor desempenho na multitarefa por quê? porque embora ele não esteja dois núcleos o núcleo único dele consegue processar duas instruções quase ao mesmo tempo e isso garante muita velocidade principalmente na multitarefa aqui eu vou mostrando vocês podem reparar que há vários aplicativos em segundo plano e você pode abrir quantos aplicativos quiser que ele simplesmente não trava não engasga então além do Android também que é o ICS ajudar nesse processamento esse processador também é muito bom no quesito gerenciamento de tarefa ainda ele possui 1 GB de memória RAM e de memória ROM ou de armazenamento ele possui 8 GB porém desses 8 apenas 6 é utilizável pelo usuário por quê? porque o Android consome 2 GB dessa memória então fica a cargo ali do sistema então você pode usar 6 mas como já foi dito ele tem suporte a cartões micro SIM card então você pode ter uma expansão até 64 GB que não vai fazer ali que se você não achar suficiente os 6 GB basta comprar um cartão micro SD o Motorola Razer E assim como o Razer HD ele já roda o Android ICS em sua versão 4.0.4 a Motorola diz que vai atualizar ele ir lá para janeiro, fevereiro garante que vai chegar o delivery para ele como a Motorola agora é do Google dá para confiar um pouco mais essa aquisição da Motorola perante o Google ajudou bastante na interface dele por que eu digo isso? porque antigamente a Motorola sempre usou aquela odiada interface que era o Moto Blur que a maioria não gostava mas no Motorola Razer E assim como o Razer HD é interessante que é o Android praticamente puro não tem quase modificações feitas pela Motorola começar pelo menu de aplicativos é exatamente igual a interface Holo do Android puro aqui também as telas de espera são praticamente iguais um destaque vai para a primeira tela que é uma espécie de atalho para configurações rápidas então aqui você pode ligar o Wi-Fi o Bluetooth, o GPS ligar ou não o dado os modos de avião então é rapidinho em vez de ter uma barra de atalho rápido em cima ela tem na lateral alguns podem gostar outros não um destaque que eu sempre gosto de falar nesses modelos é esse o Reach Circles da Motorola que ele é interessante que bem animado aqui você coloca o horário escolha o alarme aqui você pode adicionar várias cidades com a temperatura aqui ele mostra a bateria e também aqui um atalho para configurações já que neste círculo ele mostra aqui as notificações como mensagem, etc um detalhe é que ele vem já instalado com o Google Music se você conseguir criar uma conta que é fácil através do Proxy criar uma conta no Google Music mesmo estando no Brasil você vem aqui na configuração do aplicativo do tocador de música em configurações e aqui a conta do Google que você vai usar usando esta conta você automaticamente sincroniza todas as suas músicas se estiver na nuvem ele vai tocar aqui em V Streaming no seu aparelho fora isso ele vem com os aplicativos normais do Google ele não vem com o navegador Chrome instalado tem que instalar ele através da Google Play e tem outros serviços já conhecidos da Motorola em seus aparelhos da linha Razer a câmera do Razer E é uma câmera como já foi dito de 8 megapixels e grava vídeos em Full HD mas o grande destaque dela fica por conta desse botão que é um botão de acionamento da câmera além de acionar ele também tira fotos coisa que não é comum no Android e outro destaque também é que como a Motorola nunca foi o forte dela trabalhar com câmeras no Android mas ela teve um cuidado especial nesse aparelho primeiro porque pela velocidade aqui você dá um toque na câmera em um segundo você pode ver que já aciona a câmera e a câmera ela tem vários controles aqui por exemplo você pode controlar ligar e desligar o flash controle de exposição alguns modos de cena aqui o automático o retrato paisagem noite estranhamente ela não possui a cena que geralmente é o macro e aqui você tem a configuração da câmera geral mas um destaque vai aqui para se você for em modos aqui várias fotos o que é esse várias fotos você pode tirar ele consegue tirar até 10 fotos em apenas um segundo isso mesmo vou fazer um teste aqui para vocês notem a velocidade o que ajuda isso principalmente em cenas de movimento como eu fiz agora o teste aqui vocês vão ver as 10 fotos então ela capta todos os movimentos aqui então é bom que você escolhe depois a melhor foto ela também tem o modo HDR que compensa aqui as cores quando você tira uma foto HDR automaticamente ela satura mais as cores vou tirar mais uma foto aqui do vermelho dando uma olhada aqui então ela forçou a diferença do HDR sem o HDR então é um outro recurso interessante da câmera dele já a filmadora ela faz vídeos em Full HD conforme já foi dito não tem muita coisa especial aqui você pode ligar desligar o flash tem o controle de exposição e tudo mais então e o desempenho dele já que ele não tem um processador dual core como a maioria da concorrência mas sim um processador single core da Intel será que ele tem o mesmo desempenho dos outros aparelhos nos testes que nós fizemos ele sim tem ele realmente tem um desempenho de aparelho top vou mostrar para vocês aqui começando com o teste do AnTuTu para a gente termos uma ideia de quanto vai ser a pontuação dele então aqui o resultado do teste do AnTuTu ele tirou fez uma pontuação de 8.361 o que está bem na média de aparelhos top de linha no desempenho para jogos eu escolho aqui três jogos que consideram um dos mais pesados que hoje tem na Google Play que é o Nova 3 o Death Trigger e também o Shadowgun vamos rodar aqui primeiro então o Shadowgun o o o o o o o o Os missiles nuclear também foram um indicador excelente. Sarah, foi isso sarcasm? Não, eu vou tentar localizar frequências alternativas. Sarah, fora. Aqui o Shadowgun. Ele joga perfeitamente. Com muita velocidade. Então não fica devendo a nenhuma Dual Core, Quad Core que tem hoje no mercado. O Wazer-1. Vamos fazer um teste agora usando o Dead Trigger. São os gráficos que podem parar aqui. Os gráficos perfeitos. E o teste. Agora. O último teste. com o jogo Nova 3. Folsom. Ouro-1. 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 O que é isso? O que é isso? E um último teste de desempenho. Eu gostaria de mostrar aqui como que ele consegue rodar vídeos em Full HD. Sem problema nenhum. Sem engasgamento algum. Se você for baixar, do Full HD, ao meio e pôr o pôr o pôr o pôr o pôr o pôr. O último teste que eu cheguei a fazer foi da bateria. Ele, claro, obviamente não tem o mesmo desempenho, por exemplo, do Razer Max, que tem uma bateria de 3.100 mAh. A bateria dele é apenas 2.000 mAh. Mas é mais que o suficiente para um dia. Tem um desempenho bom, mediano e relacionado. O último teste, então, foi com a bateria. Embora ele não seja uma bateria igual a do Razer Max, que é de 3.100 mAh, o Razer E tem uma bateria de 2.000 mAh, que está dentro da média dos aparelhos do mercado hoje. Utilizando ela em um dia de trabalho, finalizando o dia com cerca de 5 a 10% de carga, durante o dia eu cheguei a usar o GPS por mais ou menos uns 20 minutos. Utilizei a câmera de mais ou menos cerca de 15 a 20 fotos, um vídeo Full HD em 10 minutos, mais ou menos. E também está conectado no 3G, no E-Fi o dia todo. E algumas ligações e outras, acessei a internet, alguns jogos cerca de 10 minutos. Fazendo tudo isso, a cerca das 8 horas da noite ele já estava ainda com 10% da sua bateria. O que é um desempenho razoável para um aparelho que dá potência de tudo que ele pode fazer. Então, a pergunta que não quer calar. Será que vale a pena comprar hoje o Motorola Razer E? Eu digo que sim, porque ele tem um excelente custo-benefício. Por quê? Primeiramente que ele tem várias qualidades e características de qualquer top de linha do mercado hoje, como o Galaxy C3, o Razer HD ou o Optimus 4X. Embora ele não tenha um processador de 4 núcleos, como esses dois que eu citei, ele faz o que a maioria das coisas que os outros dois fazem. Tudo isso por um preço bem menor. Que em lojas físicas, hoje você acha em torno de R$ 1.200 a R$ 1.400. E em lojas online com promoções, até entre R$ 1.100 a R$ 1.000 eu já consegui ver. Então, é um aparelho que pode sim ser considerado um top de linha a um preço bem mais em conta do que esses outros que eu citei. Então, com certeza, é uma ótima aquisição o Motorola Razer E. Se vocês gostaram do nosso vídeo, dá um joinha aqui embaixo e ajuda a divulgar nosso canal. Ou você pode se inscrever, está bem grande aqui na tela, e para você ser avisado toda vez que nós tivermos um novo vídeo. E aqui do lado também, um de cada lado tem dois vídeos, são os vídeos mais recentes do nosso canal que vocês com certeza vão gostar de assistir. E aqui do lado também, um de cada lado tem dois vídeos, e aqui do lado também, um de cada lado tem dois vídeos, e aí